Música Muito importante seria se o tempo não passasse Na velhice não chegasse, nem se transformaria Sempre jovem ficaria, nossas forças vitais A marcha do tempo faz, se transforma de repente A velocidade da gente passa ligeiro de mar Lembro o primeiro sapato que usei quando o menino Salto alto, bico vinho, pobre na chamaraz Porque quem nasceu no mato, o mundo doce e satisfaz Do meu tempo de rapaz, tenho lembrança somente A mocidade da gente passa ligeiro de mar A tempestade dos anos levou minha meninice A Paris é uma velhice, me fazendo desenhar Os maravilhosos planos do meu dia joviaz Do meu tempo de rapaz, tenho lembrança somente A mocidade da gente passa ligeiro de mar O que você faz? A luz? E a luz? O que você faz? Obrigado por ter queんな municione A luz? Tratando a luz?